Fé e pensamentos positivos. Para a psicologia, esta é a combinação ideal para quem deseja transformações na vida através da mente. Fé é uma crença, eu acreditar em alguma coisa. E se eu acredito, essa coisa de alguma forma existe para mim. E se ela existe, eu coloco toda uma energia na possibilidade de que essa coisa em que eu acredito é capaz de me ajudar. A doença terminal, a doença grave, ela é o fim da esperança. E a fé, muitas vezes a pessoa que não tem essa prática religiosa ou espiritualista antes da doença, ela vai buscar como uma perspectiva de esperança, de continuidade de vida. Várias pesquisas realizadas no Brasil e no exterior já confirmaram. A mente humana, trabalhada com fé e esperança, é capaz de resultados que ultrapassam os limites do que chamamos de positivo. Na verdade, ela vai encontrar. Vai encontrar acolhimento, vai encontrar possibilidade de cura, vai encontrar os milagres que estão aí na história. E que de repente isso faz com que eu possa trabalhar o meu sistema imunológico no sentido de que eu sou capaz de me curar. Eu sou capaz de ser curada, seja por Deus, seja por qualquer crença que eu desenvolvo em mim. E eu começo realmente a trabalhar a minha cabeça no sentido do crédito nessa cura e o meu sistema imunológico também acompanha. Crença, religião, filosofia, não importa. A fé é um fator fundamental para conquistar sucessos na vida. É fundamental que as pessoas tenham realmente a fé, que elas tenham a crença da capacidade da cura, esteja ela aonde for, para que isso ajude a elas a superar esse processo que elas estão passando. Divino, maravilhoso e estreia na próxima quinta-feira, 2 de junho, meio dia e meia, no Barra Pesada. Divino, maravilhoso e estreia na próxima quinta-feira, 2 de junho, meio dia e meia, no Barra Pesada.